E lá vamos nós! A conta de água que não deixa de chegar A conta de energia que não para de aumentar Só não entendo o que é o salário Ainda continua congelado Nunca mais aumentou nem um centavo Socorro! Só o meu salário não teve aumento de novo Socorro! Socorro! Tô todo endividado e só tô comendo ovo Socorro! Socorro! Só o meu salário não teve aumento de novo Socorro! Socorro! Tô todo endividado e só tô comendo ovo Isso é Brasil! Até forró de farra! Vem de Serrano! Pra cantar comigo chega pra camarão! Simbora forró de farra! Brasil comendo ovo! O valor da gasolina já teve aumento de novo Socorro! Socorro! Nunca mais eu cume carne, estou escapando do ovo Socorro! Socorro! O feijão e o arroz já não cabem no meu bolso Socorro! Socorro! Olha o gás de cozinha, tá valendo mais que ouro Socorro! Socorro! A foda de água que não deixa de chegar A foda de energia que não para de aumentar A foda de água que não deixa de chegar A foda de energia que não para de chegar Só não entendo Porque o salário ainda continua congelado Nunca mais aumentou nem um centavo Socorro! Socorro! Só o meu salário não teve aumento de novo Socorro! Socorro! Tô todo endividado e só tô comendo ovo Socorro! Socorro! Só o meu salário não teve aumento de novo Socorro! Socorro! Tô todo endividado e só tô comendo ovo Socorro! 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 Só o meu salário não teve aumento de novo Socorro! Socorro! Tô todo endividado e só tô comendo ovo Socorro! 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 Tô todo endividado e só tô comendo ovo E lá vamos nós! O valor da gasolina já teve aumento de novo Socorro! Socorro! Nunca mais eu como carne e tô escapando o novo Socorro! Socorro! O feijão e o arroz já não cabem mais no meu bolso Socorro! Socorro! O óleo e gás de cozinha tá valendo mais que ouro Socorro! Socorro! E a conta de água que não deixa de chegar A conta de energia que não para de aumentar A conta de água que não deixa de chegar A conta de energia que não para de aumentar Socorro! Só não entendo o que é o salário Ainda continua congelado Nunca mais aumentou nem um centavo Socorro! Socorro! Só o meu salário não teve aumento de novo Socorro! Socorro! Tô todo endividado e só tô comendo ovo Socorro! Socorro! Só o meu salário não teve aumento de novo Socorro! Socorro! Tô todo endividado e só tô comendo ovo O valor da gasolina já teve aumento de novo Socorro! 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 Olha o gás de cozinha tá valendo mais que ouro Socorro! 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 A conta de água que não deixa de chegar A conta de energia que não para de aumentar A conta de água que não deixa de chegar A conta de energia que não para de chegar Só não entendo o que é o salário Ainda continua congelado Nunca mais aumentou nem um centavo Socorro! Socorro! Só o meu salário não teve aumento de novo Socorro! Socorro! Tô todo endividado e só tô comendo ovo Socorro! Socorro, socorro, só o meu salário não teve aumento de novo Socorro, socorro, tô todo endividado e só tô comendo ovo Joga pra mim, mano, vai, vai, vai Socorro, socorro, só o meu salário não teve aumento de novo Socorro, socorro, tô todo endividado e só tô comendo ovo Olha o swing, olha a pegada É hit, segura o hit, zero forro de farra Vire serrando, valeu forro de farra Isso é mais uma composição da dupla do swing Socorro